reta final da competição de Free-to-Play aqui, galera, e eu finalmente consegui chegar no Dragão 20. No vídeo de hoje eu quero falar pra vocês quais são os meus objetivos, agora que a gente tá nas últimas duas semanas aí da competição de Free-to-Play, meus objetivos pra tentar finalizar antes da competição acabar. Quero falar pra vocês como é que tá indo o nosso time, se a gente tá bem, se a gente tá mal, se vai dar pra pegar o primeiro lugar, se a gente vai dar pra ficar em segundo, terceiro. Quero mostrar pra vocês um pouquinho isso e quero mostrar pra vocês também o que fez a diferença pra eu passar por aquele Dragão 19 que eu tinha mostrado pra vocês no último vídeo que não dava pra passar, né? Eu consegui passar dele por um motivo bem específico, quero mostrar pra vocês aqui hoje tudo isso, como é que tá sendo, e logicamente, espero que vocês curtam, beleza? Meu nome é Yang, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e sem mais delongas, vambora pro vídeo. Muito bem, galera, vamos direto ao assunto aí. Então, com 9 minutos e 4 segundos aqui, eu consegui passar o Dragão 19, essa desgraça, galera. E foi tudo graças ao Deacon, tá? Que coitado, não tá nem upado aí. Quer dizer, não tá nem upado até o level 60, ainda não tá com todas as estrelas, porém, já tá no level 60 e já tá nas 6 estrelas, né? Que é aquilo que eu tinha falado no vídeo passado, que seria o meu próximo grande objetivo aí. Equipei ele aqui com 206 de velocidade, a sobrevivência que deu aqui, e os 150 de precisão, tá? Vou mostrar pra vocês bem rapidinho aqui os equipamentos. Botinho aqui comum mesmo, 5 estrelas. Aqui eu tenho precisão, não tenho velocidade, infelizmente. Aqui eu tenho velocidade com um pouquinho de defesa e precisão. Aqui eu tenho velocidade com defesa. Aqui eu tenho velocidade e aqui eu tenho velocidade com pressão. Essa peça que tá bem boa, inclusive. E foi basicamente isso, tá? Basicamente essa foi a diferença. Eu até posso mostrar aqui como se fosse simular aqui a corrida pra vocês, porque eu acabei não gravando essa corrida. Mas, basicamente, o que o Deacon fez aqui foi, ele me liberou a oportunidade de controlar um pouco melhor os inimigos. E uma outra coisa que eu reparei também aqui, é que eu tava fazendo errado e eu tava focando em matar a bonequinha aqui do meio, né? Que era a suporte e tal. E o que que eu fiz aqui, né? Na verdade aqui eu acho que eu nem trouxe a menina suporte aqui, ou não trouxe ela, ou não trouxe o ratal... Ah, não sei. Eu não trouxe alguém aqui. E aí eu, em vez de focar em matar ela aqui do meio, eu foquei em matar os inimigos que dão dano. E com isso, eu consegui sobreviver mais. Com essa sobrevivência maior, meus bonecos sobreviveram mais, deu mais tempo pra eu matar os inimigos. Tinha menos inimigos me matando meus aliados. Então, eu tinha menos aliados pra reviver com a Guardiões das Elíquias. Então, acabou que ficou um pouco mais fácil aí pra mim na hora de lidar. Por exemplo, aqui eu já matei dois inimigos, mato mais esse aqui. E esses dois aqui não são um grande problema pra mim. Na próxima wave, o foco foi o mesmo, né? Inclusive, essa menina aqui, a Elmo Vermelho, ela é muito interessante pra mim. Por quê? Por mais que ela seja chatinha, ela tenha o irritar, ela fica com o bloqueado de danos e tals. Quando eu mato todos os inimigos, ela me dá tempo de eu ficar ali batendo nela, batendo nela, batendo nela, batendo nela. Como ela é muito tanque, pra eu voltar pras minhas habilidades na próxima wave, eu ir lá e passar. E ter todas as minhas habilidades de novo, poder resetar e poder fazer tudo do zero aí, né? O que é muito interessante. Pra mim, isso ajudou pra caramba, assim. E lógico que eu só fiz isso aqui porque eu fiz no manual, né, galera? Então, assim, fazer o 19 no manual foi uma chave importantíssima. Se vocês estão tentando passar de uma fase que vocês não precisam farmar automaticamente, né? Que vocês querem só passar, façam no manual, obviamente. E aí, no nível 20, que eu tenho quase certeza que ali eu levei a El Reign ao invés do Ratalos. E aí, no nível 20 aqui, a minha corrida, ela tá demorando aí mais ou menos 2 minutos. Mas eu vou mostrar pra vocês aí a corrida, tá? E não, eu não tô usando a El Reign aqui porque o Ratalos, ele faz o papel da El Reign bem legal, tá? Inclusive, na verdade, ele faz bem melhor, né? Mas o ponto é que ele vai acabar dando um dano muito bom nas Waves. E eu prefiro trazer os outros 3 suportes e o positivo, mais ou menos, né? Na verdade, tem um suporte positivo e dois suportes negativos. Mais um campeão de dano aí que é um suporte negativo também, que é o caso do Mordecai, né? Não tem problema de eu morrer aqui, eu tenho o Reviver pra ele, né? Essas corridas aqui, galera, tá com uma chance bem legal de vitória aí, tá? Como que essa coisa acaba perdendo na Wave 2, quando morre todo mundo e o Ratalos fica muito sozinho e acaba tendo muitos inimigos vivos, realmente o Ratalos acaba não dando conta de matar todo mundo, né? Ou lá no Dragão, se não pega nenhuma vez o Enxofre. Se pega uma vez pelo menos o Enxofre, já é suficiente aí pra gente conseguir matar o Dragão. Inclusive, uma coisa interessante que tá acontecendo no Boss mesmo, é que o Ratalos, ele basicamente solo o Boss. Se pega um Enxofre, o Ratalos consegue solar o Boss do início ao fim, tá? Então, é bem interessante aí. O Ratalos é muito, 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 muito forte. E assim, foi realmente impressionante pra mim o quão forte ele tá sendo, especialmente aqui no Dragão, né? Pô, um boneco que consegue solar o Dragão, né? É muito raro. Por mais que ele não sola as ondas de inimigos e tudo mais, né? Se aqui tivesse morrido vários inimigos, eu já vi falhar algumas vezes, mas a taxa de vitória tá bem alta aqui. O Dicom não tem problema, o negócio dele ali é na primeira wave, ele controlar um pouquinho o medidor de turnos, ele colocar ali uns diminuídos de defesa pra fazer o papel dele, tá? Ele vai ser melhor aqui do que a... do que a... é... Alta Catum. Então, é interessante mesmo assim ele estar aqui. Mas o principal ponto aqui é ter essas ajudas todas, né? E essa menina aqui que eu esqueci o nome dela agora, essa rara aqui, ela é bem interessante, cara. Eu não achei que ela fosse ser tão legal, né? A grande vantagem dela pra mim é que como ela tem o diminuído ataque em área, ela faz com que o meu time sobreviva muito mais também. O que é bem, bem, bem bacana e ajuda bastante a garantir a passagem aqui do Dragão. Porque com ela sobreviver... é... é... colocando esse diminuído ataque em área, eu tenho uma chance maior do meu time sobreviver e com isso eu tenho uma chance maior de passar aqui o boss, o que faz com que eu esteja aí com uma taxa de vitória muito alta aqui na dungeon, né? Vocês podem ver ali que o Deacon morreu, mas ele já tá vivão de novo aí, batendo, né? Soltando as habilidades dele aí, mas deitou de novo porque ele tá cansado, né? Tadinho, ele é um véio aí, cansado. É... mas tudo bem. Ele ainda assim garante que a gente consegue aí uma... uma boa... um bom controle nas waves. E com esse bom controle nas waves a gente consegue passar o dragão aqui, tá? Foi um pouquinho mais demorada essa corrida aí, mas vocês viram aí que o Rathalos... É... todo mundo ficou vivo, né? E tal. Então bem interessante. E eu já vi algumas corridas em que morre o time inteiro logo antes de chegar no boss. O Rathalos finaliza a wave 2 sozinho, chega no boss sozinho e consegue finalizar o boss sozinho, tá? Então acontece isso aí porque o Rathalos é muito, muito forte. Cara, ele é monstruoso, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a build dele então. Mestre Rathalos não tá muito diferente do que eu passei pra vocês da última vez. Eu modifiquei um pouquinho aí. Mas ó, velocidade com ataque, dano crítico e taxa. Aqui no capacete tem velocidade com ataque e taxa. O escudo tem velocidade, vida e taxa e precisão. A luva dele é de dano crítico com um pouquinho de defesa, taxa, vida e velocidade. O peitoral é de precisão com ataque e taxa. A bota é de velocidade com ataque e taxa. O anelzinho aqui de escudo, tá? Por mais que ele tá com... Ah, se bem que agora eu posso voltar esse anel dele aqui, né? Esse anel dele aqui é melhor. Mas eu já explico porque ele tava com o anel de escudo aqui. Esse anel de escudo foi super importante. Vida, ataque, defesa e vida aqui, tá? Eu prefiro colocar um anel de vida nele pra ele ter uma sobrevencidinha melhor. Infelizmente eu não tenho nenhum amuleto pra ele aqui e a minha aranha tá muito criminosa. Então eu não vou ficar desperdiçando minha energia lá na aranha. Ele tem aqui precisão, velocidade e vida, tá? Então basicamente é isso aí. Com essas maestrias aqui pra ele, tá? Num set suga vida, obviamente. Mais triazinha de enxofre nível 2 aí. Que ajuda bastante porque ele ganha 7500 de vida, mais 750 de ataque. Com 15% de chance de colocar o punir, tá? Muito, muito bacana aí. É, eu não sei se eu preciso mostrar as builds dos outros bonecos. Porque tá todo mundo meio igual. Aí o Heine eu dei uma melhoradinha, na verdade. Aí o Heine ela tá um pouco mais rápida agora. Um pouquinho mais de dano crítico, um pouquinho mais de ataque. Aí dei uma mexidinha na build dela, certo? Pra poder fazer umas trocas aí, tá? E por que que o meu Ratalos tava num set de escudo? Porque eu finalmente consegui passar esse boss aqui. Inclusive eu não continuei subindo, né? Eu tenho que continuar subindo. Mas finalmente consegui passar o Haze Caraveiro. Como? Usei a El Heine aqui pra me ajudar nas waves. Porque eu tirei o set de suga-vida do Ratalos, tá? Por quê? Porque lá no boss ele não vai bater muito, né? Esse boss, os caras veem, ele fica com aquela casca. E aí acaba que a casca dele protege ele muito. Então o que eu fiz? Eu peguei essas 4 peças aqui de set de regeneração. E joguei no Ratalos. Então o Ratalos ele ficou assim, ó. Até posso mostrar pra vocês como é que ficou a build dele aqui. Com as 4 peças de regeneração. Não, porque foi literalmente isso. Eu peguei essas 4 peças aqui e tasquei nele aqui. Sem mudar nada além disso. Então fiz isso aqui nele. Ele ficou com 172 de velocidade. Um pouco menos de ataque. Bem menos de taxa. Menos dano crítico aqui. A mesma pressão basicamente. Um pouquinho mais de vida, tá? Peguei esse set de regeneração pra ele. Botei ele aqui com esse anelzinho. Na verdade a build dele completa ficou assim, né? Coloquei esse anel nele aqui. Por quê? Porque o boss ele vai ter uma... O boss ele vai ter aqui, ó. Guia do chefe. Então ele tem aqui uma parada que é... Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê a passiva dele? Aqui, ó. Contra-ataca quando é atacado por inimigo que não tem o benefício de escudo. Então quando você ataca com um anelzinho acontece uma parada bizarra. Que é tipo, você ataca e você ganha um anel antes de bater. Então eu ganhava o anel, o escudo, né? Você ganha um escudo antes de bater. Então eu ganhava o escudo e aí batia no boss. E aí ele não ficava me contra-atacando muito, tá? Então isso era mais ou menos a ideia. E o set de regeneração me dava regeneração o suficiente pra sobreviver aos hits do boss. Então eu fui matando ele aos pouquinhos. Foi nove minutos de corrida, full automático. Cheguei ali, né? Na verdade é nas waves foi manual pra que a El Reine morresse antes de chegar no boss. Então na hora que ele tava chegando perto do boss eu comecei a bater só com a onda El Reine pra ela não curar muito. Os inimigos mataram a El Reine. Eu finalizei os inimigos com o Ratalos. Quando chegou no boss eu deixei o Ratalos bater. Botei ali no automático. E fui tomar um café. Quando eu voltei tinha passado aí por causa do set de regeneração. Então foi super importante isso. O setzinho, o anelzinho de escudo, né? Eu já tinha falado pra vocês no vídeo passado que o que eu precisava pra passar esse boss aqui era um anelzinho de escudo. E acabou vindo aí no último CVC. Então deu pra passar aí o boss, tá? Bem legal essa dinâmica. O meu CV aqui não mudou. Continua aqui no Brutal. Três chaves, bem tranquilo. Quase duas aqui, né? Não fez tanta diferença assim, certo? Eu tô usando o Deacon aqui agora. Ainda não tô usando o Deacon, tá? Mas o motivo de por que eu não tô usando o Deacon é que ele não tem maestrias, né galera? Então eu tô debatendo mentalmente se eu vou fazer as maestrias pra ele ou se eu vou focar mais. Eu acho que eu vou fazer as maestrias pra ele. Especialmente porque eu peguei aqui essas 75 gemas, né? Então agora eu tô com 700 gemas. Dá pra eu fazer as maestrias pra ele? Eu acho que eu vou fazer isso. Acho que eu vou focar aqui em fazer as maestrias. Vou deixar rodando aqui maestrias pro Deacon até a gente finalizar as maestrias dele aqui no Minotauro, né? E aí finalizando aqui as maestrias no Minotauro do Deacon eu provavelmente devo conseguir fazer o Pesadelo aí no CB, tá? Então meu objetivo, galera, é esse. Eu quero começar... Então tá, vamos lá. Vamos falar de objetivos agora pra chegar aqui na Free to Play, né? Na verdade, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá indo a Free to Play pra vocês terem uma noçãozinha aqui. Então aqui a gente tem a tabela de novo lá no site Shell Hades sobre a Free to Play. A gente continua em segundo lugar com 200 a mais do que o terceiro e 700 a mais do que o quarto. Mas a gente tá 3 mil pontos atrás do primeiro lugar. Então eu não acho que a gente chega no primeiro lugar aí, né? Vai ser bem difícil de a gente chegar no primeiro lugar. Meu objetivo também aqui de pontuação é ficar em quarto no time. Então passar o Pogo Pinktai. Apesar de que o Pogo Pinktai ele conseguiu fazer a fusão do Armanz. Então eu não sei se eu consigo passar ele em pontuação aí, né? Mas vou tentar. Ainda tem algumas formas de conseguir pontuação aí nessas próximas duas semanas pra mim. Mas vou tentar ali avançar então um pouco mais. E o nosso objetivo aqui como time, eu gostaria muito que o meu time ficasse em segundo lugar. Cara, segundo lugar ia ser muito da hora, especialmente porque tá todo mundo no meu time jogando mais de boas. ninguém tá tão avançado assim. É aquilo que eu tinha falado, ó. Se você for ver aqui, ó. O YSF tá com 6.900 pontos. Esse cara tá com 6.500. E esse cara aqui tá com 8.600 pontos, né? Aí pega aqui o time do Cold Brew, tem 7.900, 7.100, 6.100, né? Você pega aqui o time do Drock, tem 8.600, 6.900, 5.700. Então você pega os times aqui, a maioria dos times, ó. 8.200, 6.500. Aí esse aqui já tá um pouquinho pior, que é o Hell Raids. O que mais que a gente tem aqui? Aí, lógico, né? Os últimos três times aqui, galera, eles estão bem mauzinhos de ponto, né? Imagina, o time do Odd One mesmo tá 10.000 pontos atrás aqui do time do ISG. Então tá bem complicadinho pra eles. Mas o que eu quero dizer é que o nosso time, ele não tem ninguém nem com 7.000 pontos. Mas ele tá mais balanceado, tá todo mundo do nosso time jogando, né? Então, por exemplo, eu e o Pogo Pintar estamos com 4.000 e poucos pontos, quase 4.500. Mas, ó, 6.000, 6.000, 5.800, né? Se você for comparar aqui com os outros times, é sempre o primeiro, segundo, terceiro lugar com muito mais pontos do que os outros três. Então os times estão mais separados. Isso é uma parada que é muito legal no nosso time, que tá todo mundo jogando um pouquinho, tá todo mundo se dedicando um pouco. E isso é muito massa. Então parabéns aí pro meu time. Se a gente conseguisse ficar em segundo lugar, ia ser muito, muito legal, tá? Muito legal mesmo. Então esse é o meu principal objetivo na questão de pontuação aí, tá, galera? Bom, pra os campeões aqui, por que eu quero desenvolver mais na conta? Meu objetivo é chegar no pesadelo, pelo menos aí, tá? Pra poder dar uma evoluída nessa questão. Então chegar no pesadelo ia ser bem legal. Na arena aqui, eu posso continuar evoluindo, né? Eu não vou colocar pra mim chegar no ouro 2. Eu conseguiria chegar no ouro 2 se eu quisesse, mas honestamente, eu não tenho saco de ficar resetando página, resetando página, resetando página todo dia. Nem tempo pra fazer isso, né? Não tenho saco, nem tempo. Mas daria, daria pra eu fazer isso, né? Porque, por exemplo, ó, aqui eu achei uma batalha. Aí, deixa eu ver aqui. Talvez, não, eu não consigo ganhar desse time. Tem ataque, o ataque é muito tanque. Será que consigo ganhar desse time aqui? Eu acho que sim, porque o cara level 38, né? Quem sabe eu consigo ganhar desse time aqui e acabou. Deixa eu ver, vamos ver se a gente consegue ganhar desse time. Acho que eu consigo, né? O cara tem 49 aí de... 49 mil de poder. Então, acho que eu consigo ganhar desse time aqui. Vamos ver. Ok. Beleza. Batemos aqui. Bom, enfim. Arena, então, não é uma coisa que, assim, vai... Nossa, eu quero muito chegar na Arena, evoluir na Arena até ouro 2 ou alguma coisa assim. Não, eu tô bem de boa. Eu quero aí conseguir dar uma evoluidinha, principalmente no meu grande salão, especialmente porque isso vai dar bastante ponto, né? E como eu falei pra vocês ali, meu Deus do céu, será que eu não vou conseguir vencer? Ah, tá. Poxa. Caraca, achei que eu não ia conseguir ganhar essa luta, não. Tá? Bom, e aqui eu quero conseguir evoluir um pouquinho nas missões. Eu deixei passar isso aqui, infelizmente, porque foi final de semana. Final de semana eu basicamente não joguei na Fishplay. Na verdade, final de semana eu basicamente não joguei. Nem na minha conta direito. Mas, beleza. Então, eu quero avançar um pouquinho ali nas missões também. Evoluiu aqui um pouquinho do grande salão, porque isso aqui vai me dar ponto, né? Então, eu posso vir aqui e botar mais umas moedinhas e tals, que vai ser uma questão de pontuação. Uma outra questão de pontuação que eu posso evoluir aqui é tentar subir um pouquinho mais aqui das dungeons e de todos os calabouços aqui, né? Então, isso é uma coisa que eu vou fazer manualmente, mais pra frente, tentar subir o máximo das dungeons aqui, porque isso já dá uns pontos legais. Mas, eu consegui subir aqui o Sand Devil até o 5, consegui subir aqui o Shogun até o 5, por exemplo, né? e subir aqui a Torre da Perdição até um pouquinho mais. Eu queria chegar no nível 52 também, pra poder liberar aí a Cidade de Sintranos. Mesmo que eu não vá fazer muito da Cidade de Sintranos, eu queria liberar o nível 52, só pra sentir como é que é. Na questão das guerras de faxão aqui, também vai ser uma coisa que eu vou buscar dar uma evoluída agora. Vou pegar todos esses raros aqui, levantar até o nível 30, por exemplo, e tentar evoluir o máximo que eu puder aqui. Independente de... Ó, tem esse épico aqui. Independente de qual for a guerra de facção, vou tentar subir um pouquinho de todas, porque isso também vai me dar uma pontuaçãozinha legal aí, além de me dar algum prêmiozinho aí nos próximos dias, né? Então, esse é o meu objetivo pras próximas duas semanas, galera, tá? Não vou ficar me enrolando muito aqui, mas com esses objetivos, eu vou tentar aí fazer com que o nosso time mantenha o segundo lugar até o final da competição. Vou tentar fazer o máximo de pontuação. Agora que é a reta final, duas últimas semanas, eu vou tentar fazer o máximo de pontos possível. Mas eu quero saber uma coisa de vocês. Vocês querem que eu sorteie essa conta pra vocês? Eu acho ela uma conta tão cagada, pra ser bem sincero, que eu não sei se eu estaria afim de sortear essa conta. Sério, vocês querem essa conta aqui? Se vocês quiserem muito, eu sorteio essa conta. Deixem nos comentários pra mim se vocês acham que eu deveria sortear essa conta aqui ou não. E se vocês gostariam de ver o sorteio dessa conta. Se vocês falassem, ah, Yang, não me importa, essa conta tá toda fodida mesmo, de ser cagou a conta inteira. Eu entendo, é normal. Caguei mesmo porque essa conta aqui ela era só pra essa competição aí. E aí é isso. Mas se vocês quiserem que eu sorteie a conta, me deixem nos comentários. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. ver vocês no próximo. E tchau. Tchau.